Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos bultos, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera da Madureiros. Como o senhor presidente entende, pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Então, basicamente, a Amazônia, eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo mundo afora. E, como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia já tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe, que a Amazônia, se você desmatar, dá para duas, três safras e depois virar deserto. Ninguém quer levar isso para lá. Falei da nossa viagem aqui, estão convidados, vocês vão que muita gente, o Brasil não tem dinheiro para isso. Mas o representante da Alemanha, da França, se quiser, viajar ali de Boa Vista a Manaus para ver como é que está aquela área toda. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora, só cobram de nós. Quando se fala da Alemanha, por exemplo, da energia elétrica, a fonte de energia de vocês é a fóssil, petróleo, termoelétricas. Então, o carvão também, grande parte, o carvão quase não existe aqui no Brasil. Então, nós somos exemplos para vocês. E isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE. Ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que, pelo nosso sentimento, não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Eu até perguntei para vocês, por que tanta ONG na Amazônia, já que estão tão preocupados com o meio ambiente, com o ser humano, e zero na região do CEMER nordestino? Responda para mim isso aí. Será que o interesse de vocês é com o ser humano, ou é outro interesse futuro nessa área?